Oi pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de fazer essa gravação aqui. Vocês sabem por quê? Acabei de receber a informação que mais uma vez fomos escolhidos como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Isso para mim é motivo de muito orgulho e para vocês também eu sei que é um motivo de muito orgulho. Afinal, somos nós a empresa, somos nós que fazemos a empresa aqui. E sabe o que me motiva a vir todo dia trabalhar na Visa? Por que eu acordo e venho feliz de trabalhar aqui? Porque eu sei que eu vou poder fazer uma mudança para melhor. Todo dia, se a gente quiser, a gente faz uma mudança para melhor. Mas eu queria saber uma coisa. E você? O que te motiva a vir trabalhar todo dia aqui na Visa? Conta para mim. O que me motiva é essa vontade da Visa de mudar. De mudar o mercado, de trazer novas tecnologias, de pensar em novos segmentos, de crescer. São as tarefas desafiadoras que eu realizo e a possibilidade de crescimento e desenvolvimento profissional e pessoal. A integridade inspira nossas ações, ela faz parte de nossa cultura. Ela é a melhor forma que baseia-se a confiança. É uma empresa que trata a gente com bastante respeito, não só os funcionários, como os parceiros, os clientes. A gente tem muita oportunidade de crescer. E a gente recebe todos os incentivos da organização. Temos ótimas ferramentas de desenvolvimento pessoal e profissional. É um ambiente bastante dinâmico, de bastante integração entre as pessoas. E principalmente ser uma empresa também com bastante oportunidade de desenvolvimento na carreira. Aqui, tantas pessoas como a própria empresa, esse alinhamento dos objetivos estratégicos, todo mundo está sempre a par disso, você se sente parte realmente de todos os resultados alcançados. A gente atender cada vez melhor nossos clientes, entender do negócio deles, entender onde a Visa pode ajudar, pode agregar e pode auxiliá-los a atingir os objetivos e metas que eles têm. A Visa é uma empresa inovadora, uma empresa que está na vanguarda das melhores soluções de pagamento desse mercado. É um lugar onde a gente pode contribuir com novas ideias, tem a oportunidade de executar essas novas ideias. E isso é muito motivante para nós. E cada vez que eu venho para cá e que eu sei que eu tenho, a gente tem uma equipe muito forte. E não apenas no marketing, mas todas as áreas que a gente se relaciona, sempre dispostas a correr atrás dos nossos desafios. Isso é muito motivante. O mais importante de vir para cá diariamente é saber que nós somos parte de uma empresa que é um negócio lucrativo, mas que mais do que isso, ela ajuda as pessoas a realizarem negócios. Nós unimos o consumidor final, damos oportunidade para ele comprar mais, ao comerciante para vender mais e viabilizamos todo esse ramo de negócio. Em uma palavra, acho que eu posso resumir como orgulho. Eu tenho um enorme orgulho de trabalhar nessa empresa. Porque eu estou linner como você." E aí E aí E aí E aí E aí